Música Voltamos com o programa 5 minutos e o tema de hoje é a dor e como podemos evitar ou minimizar as dores que sentimos ao longo da vida através da quiropraxia. Mas quem será que sente mais dor? Homem ou a mulher? Será que a dor pode causar depressão? O Dr. Cláudio Correia esclarece mais essas dúvidas para a gente. Não há dúvida de que parece que a mulher tem patologias ou doenças que provocam mais dores nela do que no homem. Eu daria como exemplo aqui a fibromialgia, que é uma doença que afeta predominantemente, de forma muito mais marcante as mulheres do que os homens. É uma proporção mais ou menos de 10 mulheres afetadas para cada homem afetado. As enxaquecas, que é um padrão de dor de cabeça dos mais comuns, lembrando que as dores de cabeça estão entre as queixas mais prevalentes de dor no mundo, em qualquer país é assim, e desse contingente de portadores, de um deles, do tipo de dor de cabeça que é a enxaqueca, predomina nitidamente também nas mulheres. Sem falar na cólica menstrual, que nos homens não existe, a dor do parto, que nos homens não existe. Então há um contingente mais comum de dores, predominantemente no sexo feminino, do que no sexo masculino. Além disso, tem um comportamento também a respeito de que o homem parece que ele tolera um pouco menos o mesmo padrão de dor, vamos supor um homem e uma mulher com o mesmo padrão de dor, os homens costumam tolerar um pouco menos do que as mulheres. Talvez por uma questão também de educação, já que a mulher é criada sabendo que vai ter a cólica menstrual, por um período longo da sua vida, vai ter o trabalho de parto, tudo isso que o homem não tem, e ela acaba tendo uma cultura mais favorável à tolerância do fenômeno doloroso do que o homem propriamente dito. A relação entre a depressão e a dor, não é que a depressão provoca dor ou a dor provoca depressão. Talvez esse último seja até verdadeiro, porque um fenômeno doloroso persistente, incomodativo, que existe há semanas, meses, pode alterar o comportamento dessa pessoa no sentido de deixá-la mais triste, ansiosa, angustiada e até deprimida. Agora, é certo que isso sim, que a depressão existindo vai amplificar o fenômeno doloroso. Então, se por um lado a depressão por si só não é uma causa de dor, ela pode piorar um quadro de dor pré-existente. Isso é certeza absoluta. Então, o fenômeno doloroso pode levar a alterações comportamentais, incluindo ansiedade, irritabilidade, depressão, e esta depressão pode agravar o fenômeno doloroso. Isso é aceito e considerado correto. Davi, o doutor Cláudio disse que as mulheres sentem mais dor ou sofrem mais com dor do que os homens. Com relação à quiropraxia, essa parte de coluna, você vê alguma predominância em sexo ou não? Olha, na quiropraxia, na clínica, pelo menos na minha clínica, eu recebo um público bem misturado. Existem algumas coisas que a gente acaba percebendo, que são hábitos posturais que a mulher tem, que são diferentes muitas vezes do que o homem tem. Então, aparecem dores femininas e dores que são mais masculinas. Além disso, o homem tem um grande defeito. Falando de uma forma genérica, o homem geralmente espera muito para ir procurar um recurso terapêutico para tratar do problema. Ele tenta segurar, ele tenta suportar aquilo, achar que está tudo bem e vai só depois. A mulher vê uma questão de prevenção de forma muito mais forte, é mais presente a prevenção na vida da mulher do que no homem. Então, a gente já começa a perceber isso, né? Dores masculinas que foram esticadas, geralmente homens vêm com dores crônicas. As mulheres já vêm com dores um pouquinho mais agudas, dores recentes. Mas com os homens, então, por favor, vamos desenvolver aí o lado feminino, vamos se prevenir mais, porque não vale a pena esticar tanta dor e tentar apagar de machão e suportar toda essa dor e depois causar um problema maior, né? Exatamente, porque pensando ainda em quiropraxia, se você deixa esticar muito a lesão, a coluna vertebral é compensatória. Então, nessa compensação, você vai criando outros problemas que vão agravando mais e dificultando ainda mais o tratamento do seu problema, né? E causando aquele efeito do aminó que a gente tinha falado anteriormente. Ah, interessante. Agora, uma coisa prática, que assim, no nosso dia a dia, tanto homem quanto mulher e todos nós dormimos, né? Eu acredito que muitas das dores de coluna, aqui nessa parte cervical, dor de cabeça, devem ser causadas pelas nossas horas de sono, né? Não só de sono... O que você tem para dizer para a gente? Como que funciona isso? Não só de sono, mas às vezes de filme, né? Porque às vezes você está deitado no sofá, fica todo torto e se machuca. É verdade, na verdade, em todo momento que nós estamos parados, né? Mas dormindo, nós ficamos muito tempo numa mesma posição. É, pensando no dormir, nós temos que pensar assim. Existe uma posição criminosa no sono. Qual que é a posição criminosa? Deitar de barriga para baixo. Essa é a posição criminosa. Porque força você a deitar rodando sempre a cabeça para um lado e, preferencialmente, a gente sempre escolhe mais um lado do que o outro. Tem um lado que é mais confortável e tem outro que não é tão confortável. Sim, sim. E você acaba viciando a musculatura. A musculatura acaba contraindo mais do que devia. E aí causa todo um complexo de torcicolo, cervicalgia, que são dores no pescoço. Quando estamos de barriga para baixo também, a gente tensiona muito a musculatura de trás das costas, a lombar, que também causa lesão. Pensando numa postura boa no sono, qual que é a ideal? Deitar de lado com um travesseiro entre as pernas e um travesseiro na altura dos ombros, para forçar com que a cabeça não faça tanto assim, como assim ou assim. O travesseiro tem que estar na altura para deixar o nosso pescoço retinho. Então, a melhor postura do sono é de lado. Temos também a postura de barriga para cima. Essa postura também é uma postura interessante, porém nós temos um probleminha. Muita gente ronca à noite. E aí você vê muitos casais que não dá. Ou é de lado ou fora, não vai ficar mais na cama. Então, a gente percebe muito que existem a postura de barriga para cima, que é uma postura boa para dormir. Se você colocar um travesseiro debaixo dos joelhos e um travesseiro baixinho na região da cervical, é bom. Mas às vezes você ronca, tem pesadelo, então tem pessoas que não se adaptam muito bem a essa postura. Então, em via de regra, de lado é a melhor. Sim, sim. Agora, uma outra coisa que também foi tocada, o ponto em que a dor pode causar um pouco, ou colaborar um pouco para um quadro de depressão. Você sente isso um pouco? Tem muitos pacientes que chegam para você em uma situação complicada? Tem, tem muito. Isso que o doutor falou é verídico mesmo. Um problema físico, ele pode sim se agravar numa questão emocional, trazendo depressão, ansiedade, nervosismo, aquela irritabilidade excessiva. Como também, quando você está muito irritado, isso influencia na sua dor. Por quê? Todo momento de estresse é como se nós liberássemos adrenalina. E é preparar o corpo para um momento de fuga. Quando a gente prepara o corpo para a fuga, ele começa a mandar sinais para a musculatura começar a enrijecer, para ela ficar aquecida e, num momento de fuga, ela consegue ter ação. Se você tem isso por muito tempo e não tem uma válvula de escape, aquela tensão acumulada pelo estresse vai aumentar e vai gerar lesão. Então, é muito comum você ver pacientes na clínica de quiropraxia que tem quadros mistos de depressão, ansiedade, nervosismo, associados também a dores nas costas, dores no corpo. É muito comum. E como nós tínhamos falado antes, acaba sendo um efeito dominó. É a coluna que dói, que aí depois é a parte muscular e aí você já não está numa situação tão legal, psicologicamente falando, e aí uma coisa acaba puxando a outra. Quer ver uma dor que detona o nosso humor? Dor de cabeça. Dor de cabeça detona o humor. Por quê? Você não consegue pensar. Ou como na minha própria área, dor de dente ou dor de mastigação mesmo. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório que, às vezes, estão assim, ficam perdidos. E toda essa região facial também é bem complicada. Uma coisa é fato. Nós precisamos sempre pensar no ser humano como um todo. Um ser humano, ele não possui apenas uma identidade física. Ela possui uma identidade física, uma identidade mental, uma identidade social, ela tem amigos, convive com pessoas e uma identidade no trabalho. E essas quatro coisas, essas quatro dimensões, elas precisam, são necessárias, estarem bem, harmônicas. Se uma tiver ruim, ela começa a prejudicar todas as outras. Então, a gente tem que pensar no corpo como um todo, no ser humano como um todo. Harmonizar de maneira geral. Senão, a gente nunca vai tratar efetivamente um paciente. Sim, perfeito. Se só pensar na dor, você vai tratar apenas 25% às vezes do problema da pessoa. Muito legal, muito legal. Bom, Davi, nosso tempo já está acabando. Quero te agradecer. Muito obrigado pela presença, você está aqui com a gente. Foi muito esclarecedor. Acho que o telespectador também gostou bastante. Espero tê-lo aqui outras vezes também. Ah, é um prazer enorme. Sempre que precisar, é só chamar que eu estou por aqui. Então, tá bom. Gente, se quiser saber mais sobre o trabalho do Davi, pode deixar o contato. Sim, nós temos o contato da clínica, que é www.davideporto.com.br. No próprio site, se você tiver dúvida se a quiropraxia pode ser tratada, se você pode se tratar com quiropraxia, você pode entrar no site na área de pré-consulta. E na pré-consulta, você escreve a sua dor e a gente responde se realmente quiropraxia pode ser uma boa tentativa aí para amenizar o problema. Que legal, Davi. Obrigado mesmo. Foi uma dica boa para o pessoal. Bom, esse foi mais um programa 5 minutos. E lembrando, se você quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail para 5.minutos.com.br Ou acesse o nosso site, que é www.5minutos.com.br Foi um prazer enorme ter a sua companhia aqui e até a próxima.